Música Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Duas terras, dão tudo o que plantar Do arroz, a qualquer plantação Solos, festeis e produtos bem mais fortes O aumento no setor da produção Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Salve o dia 21 de setembro Com festejos és homenageado E os teus filhos cantam com amor e fé E os teus filhos cantam com amor e fé Mil venturas, praulho d'água do casado Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Mais trabalho, mais desenvolvimento Conscientes do progresso, acompanhas O futuro te espera e o passado O futuro te espera e o passado Resta apenas que pertences a piranhas Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José As graças neste seu aniversário Muitas graças neste seu aniversário Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Música Música